Olá pessoal rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo no meu canal Então rapaziada, já passa lá no meu Instagram, tropa Primeiro link da descrição, mano, me ajuda a bater 2k lá de seguidores lá Por favor, rapaziada Tropa, hoje, mano, eu vou reagir a uma música de um inscrito, né rapaziada Ele nem sabe que eu vou reagir a música dele, mas eu vou reagir, né tropa Assim como o menor tem o sonho de crescer, ser reconhecido Eu também tenho, né rapaziada Então um ajudando o outro, a gente consegue alcançar esse patamar, né tropa Então rapaziada, inscreve no meu canal se você não for inscrito Eu vou reagir, mano A menor que vocês ainda vão ouvir falar muito desses menores Que é o AK e L'Angelo Muito, muito, mas muito avançado o nome da música dele, né rapaziada Mano, tá brabo, então eu vou reagir com vocês de primeira mão Primeiro o link da descrição é meu Insta E o link dele também vai estar na descrição Quem quiser ir lá, dar uma força pro menor lá Link oficial dele vai estar na descrição Tamo junto é nóis rapaziada, vamos logo pro vídeo, fé Vamos ver, né tropa, como que vamos Fora do padrão que vocês vivem Não escolhi ser diferente, eu nasci assim Caralho Por rap me escolheu, não tive outra escolha Larguei tudo mesmo, pra viver só disso aqui Caralho, bicho Caralho, bicho Esse bicho é outro bicho, eu vou te falar por ré Eu sou eu, tô bonito, nada abala minha autoestima Minha coroa com orgulho, tô dando a volta por cima Se encosta na minha família, o L'Angelo te assassina Se eu roubo essa cena, não me culpe Sozinho, mas só um porra e comigo Por orgulho eu sei que cê não assume Quem em casa é meu som que você ouve Qualquer fita não resolve Nunca pego em revolver Quer falar que é o crime Só que cê nem se envolve Queria estar aqui no meu lugar Caralho, bravo Partindo pra outro patamar Foda-se o que tu pensa de mim Minha vida tá ficando cara Baby, esse é o mundo do negócio É ódio que cê chamam de marra Vou viver disso aqui, eu sei que eu posso Pra frente com a empresa, fala qualquer fita A fita fica rico sem ter que roubar Falta de oportunidade, por isso uns trafica Eu também ia ser mais um, só que lá não era meu lugar Tô voando alto, muito, muito avançado Agora ficou fácil querer andar do meu lado Eles olham pra mim e pensam que eu tô milionário Ainda não tô, não é só que eu vou ficar seus otários Tô voando alto, muito, muito avançado Agora ficou fácil querer andar do meu lado Eles olham pra mim e pensam que eu tô milionário Ainda não tô, não é só que eu vou ficar seus otários Duvidaram do meu caminho Estive na luta onde matam mãe Onde fracos não estão, mas queriam só Falam não, fazem, joguei descalço Na fase onde tu não jogou playboy O tempo passa, nem o sonho acontecendo Eu evoluindo e vários amigos ficando puto Mas tu não é meu amigo, não tô mais te entendendo Tá queimando meu nome porque eu tô conquistando tudo Algo que seria pra nós, mas sua inveja não deixa Porque evolução do cero te faz sentir pequeno O que é falso vai fácil, só duro o que é verdadeiro Continua falando que meu bonde só tá crescendo Na rua desde cedo enfrento problemas piores Bandido de internet só tem pose, não me assusta Só vivem de ameaças, por isso são faladores Isso é algo além da rima, revise sua postura Pra minha família virar os dias melhores Eu só tô trabalhando pra ser melhor do que eu Você tá panguando pra fazer melhor do que o meu O tempo tá passando e tu ainda não esqueceu Sabe que nunca vai chegar a nível porque sua inveja não deixa Tudo que conquistamos merecemos e tudo você sempre cobiça Comédia, mina que tá me mamando é a mesma mina que te beija Eu continuo fumando, maconha e traçando Olha que delícia Sabe que nunca vai chegar a nível porque sua inveja não deixa Tudo que conquistamos merecemos e tudo você sempre cobiça Comédia, mina que tá me mamando é a mesma mina que te beija Eu continuo fumando, maconha e traçando Hum, olha que delícia Rapaziada, mano, que beat foi esse dessa música, viado? Que esse beat foi muito foda, mano E os caras cantam muito, viado, cantam muito Mano, só flow, brabo, flow Que como, não? Fica impressionado, tá ligado, mano? Mano, de vez em quando eu fico impressionado assim, mano Que os caras, como? Que tá começando agora, que tá chegando agora Já canta praticamente mais do que os caras que já tá lá no topo, mano Praticamente, tá ligado? E o cara, mano, puta que pariu, troca, com todo respeito Os caras cantam muito, mano Botaram, lançaram um beat, ediçãozinha Porra, mano, braba pra caralho esses edição Não sei como esse DJ consegue fazer esses bagulhos, né, mano? Botar essa remontagem no meio da música Tipo, barulho de tiro, esses bagulhos, mano Eu acho muito diferenciado, né, rapaziada? É uma parada muito diferenciada Poucos sabem fazer isso, não é? Muitos sabem fazer E troca, eu gostei demais, mano E o link oficial dele vai estar na descrição O que quiser ir lá, rapaziada Só vai brotar lá, que tá insano Mano, eu gostei demais, sinceramente Essa música ficou muito braba Os inscritos tão amassando E, mano, eu falo pra vocês uma coisa Independente de tropa Deu das críticas, né, rapaziada? Mano, é assim mesmo Então vocês vão passar por cima de várias críticas Mas se Deus quiser Vocês vão conseguir alcançar o patamar que vocês querem Porque vocês cantam muito, fiado Papo reto, nunca desista Prometa isso pra mim E pra todos que assistam vocês Tamo junto a nós, rapaziada Se inscreve no meu canal se você não for inscrito E compartilha, tropa Pra nós bater logo uma meta de 5 mil inscritos aí Tamo junto a nós, rapaziada Ah, e também não se esqueça, rapaziada De passar no meu insta Com o primeiro link da descrição Uma, duas, calar, rapaziada Me segue lá, tamo junto a nós E até o próximo vídeo